Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo Como vocês viram no vídeo passado, eu estou aqui na BIS Eu ia para casa já, mas eu decidi Vou dar mais um rolê na cidade Um rolêzinho mais grande, né? Vamos ver aí quantas BIS a gente vê Como é que está o movimento aí, né? E tal, né? Temos BIS, Broiz, Renegade e S10 Broiz branca com um mês Renegade diesel, longitude 2020 S10 vermelho, Raikau, 317 E a BIS tem 4 meses de uso Eu abasteci o tanque dela no vídeo retrasado Da Broiz e da BIS, né? Está cheio, está tendo uma greve aí dos caminhoneiros Todo dia tem vídeo de duna, praia, motovlog, sertão Curiosidade, com o intuito de a gente relembrar tudo isso daqui a 5 anos Não é vídeo profissional, não é informativo, né? Para você não chegar no final do vídeo e dizer que eu sou chato Vídeo todo de 11 horas, 18 horas, 23 horas Tem motovlog, tem tudo aí Deixa o like aí, vamos lá Ah, vamos nessa! Colocar aqui no suporte Colocar o celular aqui na base Pronto Deixa eu ver se a câmera está na ultrawide Está Eu já estava indo ali para casa, aí eu voltei para cá Não, eu vou dar uma voltinha na BIS, mais um pouquinho Que eu vim correndo muito no vídeo passado, né? Eu abasteci, vim arranhando marcha Agora eu quero... Vamos contar aí as BIS na cidade Mostrar o uso real, ó Cidade pequena 3 quilômetros através da cidade, você atravessa a cidade com 3 quilômetros apenas Buraco relativamente médio, né? Para o limite de velocidade aqui da cidade que é pequena, né? Dá para ter uma BIS Eu vi que eu vim em Fortaleza e não tinha uma Olha aí, duas aqui já, ó Vou até passar aqui por dentro, ó Quando eu saí do colégio eu tomava muita bacatada aqui Olha aí, uma BIS branca, um avinho Uma titã está muito bonita, viu? Titã branca com preto Cor azul é muito bonita Um golfe vermelho, ó Olha essa titã com aro vermelho É feriado, né pessoal? Mas o que domina aqui é BIS, viu? Tem todas, né? O retrovisor dela aqui é muito arrochado Eu vou dar uma arrochadazinha no retrovisor da Broice O golfe se tornou muito caro Eu lembro quando chegou nos 100 mil Virou até... Tinha até as figurinhas, as fotos da internet, né? Golfe chega a 100 mil E hoje, que dá 200 e tanto, se viesse Duas pop ali Outra BIS branca, ó Outra BIS ali, ó Aí eu uso essa aqui, ó A encrenca anda muito nessas americanas Outra BIS e duas pop, ó Uma cinquentinha Uma cinquentinha e duas pop A encrenca anda muito aqui Casas freitas, ó Essas bandejas de casa, né? Americanas, almoço ali, ó Outra BIS prata, outra pop Muita titã Tem todas, né? Muita moto com essas carrocinhas aí De gás, de água Não sei se o suporte aí tá centralizado Aí Lotérica, tem mais duas lá, né? Lá no centro O usozinho da BIS é esse A encrenca vai na mãe dela Tá ali, aqueles bares lá, ó Noite tem música ao vivo Acho que hoje não, né? Arranja Aqui a loja de perfume De roupa Cacau show Ótica, né? Açaí A praça do leão principal Brito céu fica nessa rua ali, ó Brito céu e a vivo Botinha boa pra alcançar o chão Tá aí o leãozão Sai de segunda, terceira Segunda Segunda Tô bem sentado aqui Feitosa Pague menos Mais duas BIS Três, ó Não se for olhar moto No comércio aberto Vocês viram a fileira de moto Do lado da rua, né? Um lado é moto Outro lado é carro Encoça dourada, ó Daqui o hotel que o Paulo César ficou Hotel monólitos Ó, uma XRE 190 Ou é a 300? É a 300 Nem conheci Ah, se a rua fosse toda na sombra, viu? É muito bom uma árvore Eu acho que o celular tava pra baixo, pessoal Desculpem aí Tem morangos? Três vezes que eu venho, ele diz amanhã Eu acho que essa aqui é aquela estradinha que eu filmei Do Tocador de Safona É, ó SBD Sábado, né? 4F Tá aí, Atim Informax Arranja é bonita, viu? Duas bróis Eu ainda quero achar aí uns Quero fazer um encontrinho de bróis Uma viagenzinha 4 bróis, né? Pelo menos Aí, o centro é esse, pessoal Subindo agora que eu vim, né? Frigorífico Aí aqui, ó Magazine Luiza Os Correios Que eu deixei a camisa do Wesley Silva Um alô aí a todos vocês, né? Obrigado Bruno Paulo César Nathanael Valdemir Neto Correia Só lembro quando eu era novo Eu vim andando Deixar o almoço do Carmo Comecei a vir de bicicleta Vinha um cachorro atrás de mim O Ralph Comecei a vir de NX Era esse ponto verde aí, ó Ela vendia cinto Carteira Chinela Era simples, mas vendia Era como se fosse a pousada A gente falava pra modernizar e tudo Twister, grafite, ó Linda Bróis, outra bisa Eu falava pra modernizar Mas ela vendia bem, viu? E é isso Ó, Brito Sergé ali, ó Duas avenidas descem A principal Tem aquela pista da avenida Da Praça do Leão Ó Bisa Bisa Não sei se eu venho almoçar aqui Outra bisa ali Verde É cheio, pessoal Tá aqui o mercantil Que o Ariel Trabalha Que ajudou nós No Lava Jato Com o fãs branco Aí, ó Bisa 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 Aí, ó Aí, seis Junta Seis e bi Junta Sete com aquela Que tá saindo Aí, mais duas ali Estacionada Em Fortaleza Valeu Tchau, tchau 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 Tchau